É verdade, eu não gosto de futebol, futebol não é uma coisa que me interessa Palhaço Mas quando o assunto é sobre Copa, aí eu gosto Eu não sei porquê Até amanhãzado eu começo a gostar do negócio, elas criam até musiquinhas Eu sou corintiano e tal, mas se você perguntar pra mim qual é o nome de um jogador do Corinthians Eu não vou saber te responder Eu não sei nem se o Cássio tá no Corinthians ainda pra te falar a verdade Hoje em dia ele é o Chris e Greg Perdi um tesão em futebol depois de 2010 Porque eu não consegui virar um jogador de futebol profissional Aí tudo que eu não consigo na vida, eu pego ranço dessa... Não, ranço não, ranço é palavra de bestão Eu meio que me desinteresso por essa coisa Aí eu paro de gostar completamente Pode parecer atitude de criança mimada, e é Mas é o meu jeito, eu tô cagando É tipo o YouTube mesmo, se o YouTube não desse certo pra mim Meu canal não crescesse, aí eu não iria gostar dele, entendeu? Só que eu poderia não gostar mais dele porque ele flopa todo vídeo que eu posto, mas... É o meu meio de sobrevivência É meu meio de sobrevivência pra não começar a me prostituir, né? Eu assisti o jogo da Copa ontem Cara, o jogador do Qatar parece que eles não sabiam o que eles faziam Os cara tava em campo lá só pra ficar confuso, velho Mas tava... Os cara pareceu que eu não sabia nem o que era uma bola, velho Acho que eles só sabem o que é as bolinhas de baixo, né? Porque a bola de futebol os cara não tanca, mano Pô, que diacho de time, velho Os bichos perderam no primeiro jogo, mano Pra falar a verdade pra vocês, eu nem sabia o que era um Qatar, velho Eu sei que dane-se, mas eu só falei que eu não gosto de futebol só pra ter uma coisinha aí no título, entendeu? É que eu não gosto de clickbait E esse doidinho lá no estádio Os caras compararam o doidão comigo, velho O cara fazendo comercial pra L'Oreal do nada lá, meu irmão Se eu não me engano, contra a Camarol Não serve reparação total sim Tava apavorado Acabou que ele apostou, sei lá, 20 camelo dele no jogo O Equador surrando o Qatar Eu achava engraçado o goleiro do time Ele era o cara que mais tava focado na partida Mas ele não conseguia Qatar nada Aí eu achei que tudo lá assim, né? Brava, olhando assim a partida Ora, ora, abdula Acabei de perder o apartamento, bicho Os caras tudo com fone do iPhone, né? Capaz que os caras tem um iPhone 20 aí Uma coisa jamais vista pelo universo Não pode bichinha aqui no estádio Não pode bichinha do nosso país Respeite as nossas regas Regas Mas que maldito, velho Filhado da mãe sem coração do caramba Ah, cara, que os malucos estavam aí a preta Meu irmão, sai do meu país agora É um povo meio parecido, né, cara? Tipo, é um povo do nariz meio grande, assim Acho que eu sou de lá, tá vendo? Tá vendo? Tem os caras com as napas desse tamanho assim, ó Tá louco? Essa napa, caso vocês não saibam Era pra deixar o jogador no adequador Tudo maluco Sabe quando falta ar no teu cérebro? Que você fica doidão? Não vou dar muita ideia aqui não Senão se retardar depois Começa a fazer disso uma nova droga Ah, tá brincando Que o cara fez um bagulho desse, velho Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Nossa, mano, que ridícula, cara Que coisa mais ridícula no mundo Peraí que eu vou ter que fazer um bagulho desse, mano Aí você pega e faz Bichão é pra tocar e fala E olha lá o bolsonarista lá, mãe E eu acho que agora que o Brasil volta a se revoltar novamente, né Porque o tanto de bolsonarista que vai ter nos estádios lá agora Vai ter gente indo com blusa vermelha pra lá Mano, o maior erro desses gringos É ficar comentando sobre o 7x1 da Alemanha Por quê? Porque sempre vai ter um brasileiro Que vai comentar um bagulho pra refutar o cara E eu achei incrível ainda que eles não citaram as torres gêmeas aí Pegou leve O Brasil tem taça pra caramba, hein, velho Até eu tem taça aqui na minha casa Nasce tacinha de vidro assim pra tomar vinho gostoso Nosso vinho aqui é suco de pozinho com álcool Fica igualzinho, filho É louco, qual o fuleco, mano Totalmente fora de contexto, maluco Vai lá Nossa, menina se esfregando no fuleco, velho Que isso? Esfrega no fulequinho, esfrega Vocês viram a foto da que o Cristiano Ronaldo e o Messi postaram, velho A foto que rodou o mundo todo Caso cês não viram é essa aí, ó Tá vendo? O Cristiano Souza versus o João Messias aqui, ó Esse aqui é o Neymar mesmo A cabeça dele tá parecendo abacaxe Tá um calvo que tá parecendo uma crosta assim, ó A coroa, quer dizer É, ouço porque é só um sósia dos caras aparecerem, né Tipo, é um sósia que não tem nada a ver Para a rua inteira, velho Você imagina se os caras real mesmo parar na rua? O que será que esse povo faz, velho? Acho que eles abaixam as calças dele lá E caga aqui na minha boca, Gui, ó Acho que eles ficam olhando pra analisar os caras E ver se realmente é eles, né, velho Teve uma vez que o Cristiano Ronaldo se vestiu de de senhorzinho E começou a jogar futebol na minha criançada, né Ah, esse cara é um otário, velho Na hora que o cara tirou a máscara dele, velho Nossa senhora, começou a dar um bom na gargantinha Dei foto pra lá e foto pra cá O come meu rabo Mas CR7 deu uma lição de moral em todos os desumildes E disse o seguinte Todos sabem que eu sou lindo E... eu sou lindo, né Esse aqui é só mais um senhorzinho metido a treinador Que tá só esperando ele sair da mesinha dele Pra ele jogar o dominozinho dele na praça Como é que o Cris fala, né, dos papafetos Credo, mano, papafeto Agora que eu tô raciocinando Papafeto, mano Finja que é o papa bem pequenininho na barriguinha da mãe dele Esse aqui é o grande homem Que toda mulherada sonha em ter algum dia Cara bonito, cheio de tatuagem Fortinho, atreta Mas o único que chega nela é isso 100% agropecuária Calça pra cima do umbigo E guia um celtinho em 2010, duas portas Acho que ele gosta muito de brincar de múmia, viu Fica com os braços assim, né Tem um pouquinho de músculos Gols no Catar Quer dizer, goles Zero pra esse tanto de jogador E dois pro Valência Caraca, hein, Valência Você realmente humilhou todo mundo, cara Não fizeram nenhum gol até agora Esse mundo de ruim RUI Achei engraçado aquele primeiro gol que ele fez Até que ele fez assim, ó Acho que ele tava mandando os árabes lá Calar a boca, né Esse cara não tem dó na vida dele, não, véi E esse bicho não tem medo de morrer Você sabia que esse doidão aí Fingiu que tava com uma lesão Só pra não ser pego pela polícia Pra não pagar pensão alimentícia, véi Meu Deus É que ele ganha um pouquinho demais, tadinho O Valência pode ser o melhor do mundo Mas o mais feliz mesmo é o Mbappé, véi O cara tá esperando uma mulherona na casa dele, gente É o cara mais feliz do mundo É mulherão mesmo Ah, aqui é a imagem que eu falei Olha lá que bicho doido, mano É que como o jogo é no país dos caras, né Pô, os caras levam uma bazuca pra lá Fim, não demora muito não, viu Vai dar um de Gabriel Monteiro aí pra você ver, filho Os caras fizeram que nem aqueles macaquinhos lá daquela foto Esse cordinho aqui também Não tem amor à vida dele, não, pô Usando uma saia aqui no meio desse tanto de cara, véi Fizeram o que que os Sheik lá falaram, né Não toleramos frescura aiada pra cá Ah, eu já vi os caras ter cabeça de rola Mas igual isso aqui A cabeça desse cara parece uma ruta realmente Se você cortar a foto e deixar só essa parte aqui, cara Dá pra deixar alguém vermelho, véi Olha o peitoral do cara Dá pra alimentar as 10 crianças venezuelanas Essa página só fala do Brasil, cara Aproveita e dá uma cestazinha básica aí pra nós É impossível o mundo estilo diferente Isso, isso, isso É, tá treinando, Cazé, pra fazer o mosh pit Isso, Juninho Vai, Juninho, que aquecimento é esse, Juninho Trabalho, trabalho, é bola aérea É trabalho de força Os caras tão treinando pulinho É por isso que eles perderam o jogo então, pô Você tá pensando que é aquele negócio de salto na hora Falei que os caras não sabiam nem o que que eles estavam fazendo, véi Tenho certeza que eles perderam por causa do Casimiro, véi Acho que os vôlei em rabar no catrar deviam punerem Esses malucos aí que tão treinando pulo, véi Acho que eles tavam treinando pulinho pra comemoração, véi Agora, vamos fazer um gol lá na Fúria Broderar, véi Gosto na Copa do Mundo 2022, Valência, dois gols Pelé, assim Depois eles falam, né, caraca, o Pelé é melhor do mundo Cadê os gols do Pelé em 2022? Cadê? Até eu, tem gol ele não, né? Você tem gol em 2022, Pelé? Não Então você não é o Pelé, caramba Eu sou o Joshua O Hekatoriano tá na torcida dos caras de boina Tá brincando com a minha cara, véi Esse cara se acha muito feio mesmo, viu, véi Porque pra ele amanhecer sem a cabeça não é muito difícil, não No dia seguinte esse cara vai tá desse jeito aqui, ó É, pra vocês verem que o cara tava com tanta vontade de arrancar O cara que vai desundir agora é fora mesmo Que os outros teve que falar pra ele, ó, relaxa, relaxa aí, porra Ah, vai ter essa amiguinha agora, que legal, hein, cara Olha como a amizade é linda Se liga no olhar de medo do maluco O maluco tá tremendo aqui, véi O cara pegando na mão do outro assim, até soando frio Acho que ele esqueceu que ele tava no país dos caras, né Vamos acabar esse vídeo aqui do melhor jeito possível Tchau, tchau BUM